Meu nome é Cleiton Ronda, sou da cidade de Nagahama e no dia 31 de dezembro eu estarei na vigília do fogo abrasador. Meu nome é Marcelo, sou de Shigakém, Konanshi e eu estarei na vigília da virada, dia 31 de dezembro, a vigília do fogo abrasador. Meu nome é Marco Antônio, sou de Ibaraki, dia 31 estarei na vigília da virada do fogo abrasador. Meu nome é Carolina, sou de Hamamatsu e no dia 31 de dezembro eu estarei na vigília da virada, a vigília do fogo abrasador.